Para mim é um prazer. Uma hora é atravessar a cidade e ver que esse filme acontece também do outro lado da cidade. Porque na verdade eu acho que o cinema tem essa função de informar pessoas, de discutir, de fazer com que as pessoas se encontrem para conversar. Então o cinema também tem essa função de esclarecer e mostrar o que já aconteceu e que não deve se repetir. A presença da câmera de televisão serve de salvoconduto. O Cineclube é um ponto de encontro. Na minha geração ele foi muito importante na formação política da geração inteira. Não apenas cinematográfica, é claro que, sem sombra de dúvida, ele foi muito importante a formação cinematográfica. Tanto como espectadores, quanto como realizadores. Porque fomos formados dentro do Cineclube. Aliás, isso é uma coisa que intercede a minha geração. A geração do Glauber, do Leo Ispa, do Joaquim Piano de Andrade se formou em Cineclubes. A minha se formou em Cineclubes. E a ideia original era fazer filmes. E tanto eles quanto a minha geração conseguiu fazer. E naquela época era muito mais difícil, porque os equipamentos eram muito mais caros, muito mais pesados. E hoje em dia, com essa nova tecnologia que você está usando, ela é muito mais simples, é muito mais fácil hoje em dia. Você fazer filmes. Você hoje faz filmes com telefone celular. E o Cineclube era importante, porque ele aproximava pessoas que tinham esses equipamentos. E um emprestava para o outro. Um fazia fotografia do filme do outro, fazia assistência, fazia arte. Então, o Cineclube sempre foi muito importante. E agora, com a facilidade dos equipamentos, ele também mantém essa importância. de formar as pessoas assistindo filmes, mas também voltados para a produção. Eu aprendi muito nessa minha relação com a educação, porque eu tenho uma formação, quer dizer, de cinema, voltado para ciências sociais. Eu tenho uma formação de cinema e história. Eu tenho uma licença de história. Eu tenho uma formação acadêmica. E eu sempre acreditei, talvez, o primeiro curso no Brasil de cinema e história, quem tenha dado, fui eu ainda, nos anos 70. Eu tenho chegado na França, com essa formação. E acho legal, mas eu aprendi muito com o movimento de vocês, professores, aqui do Rio de Janeiro. Ultimamente, eu tenho acordado todos os dias, com vontade de desistir um pouco. Mas, aí eu acordo, eu lavo os dentes e penso e me digo, a vida continua. Eu não posso desistir agora. Eu tenho um projeto de vida. Eu acho que a vida pode ser melhor. E a gente tem que continuar trabalhando. E, aí, eu me lembro do Augusto Boal, que diz que cidadão não é o cara que vive em sociedade. É o cara que vive para transformar a sociedade. E, aí, eu penso nisso e digo, o cara é o cidadão. Eu quero lutar para que o mundo seja melhor para todos. Então, eu não vou desistir, eu vou continuar. Porque não dá para desistir agora. Já caminhamos muito, falta pouco para chegar no final, vamos juntos. E eu tenho medo de... Que vai fazer 10 anos esse ano. Então, eu tenho que deixar um mundo melhor para ele. Para quando ele assumir o bastão da caminhada, Ele ter um mundo melhor do que aquele que eu tenho vivido. Com uma câmera digital, documenta a cultura da periferia. O cinema que a gente quer mostrar é o cinema que a gente experimenta. É a nossa experiência de vida. Nada mais que isso. É o nosso ponto de vista só. É a experiência de ser morador de Ceilândia, morador de periferia. É a indignação de não se ver nas telas, vamos dizer assim. Mas eu acho que a possibilidade para o cinema Vem com toda a história de Milton Stantes também. A gente está colocado no poder de resistência ao golpe neoliberal Que nos tirou dos lugares de ensino, dos lugares da universidade. E aqui é muito simbólico estar dentro da UERJ Essa universidade que representa a universidade popular, democrática, plural. Eu acho que a UERJ, que a UERJ, o chão da UERJ, e ela nunca deixou cair. Eu estive aqui na UERJ, num dos piores momentos que ela viveu, e o povo até continuava, e ela me combateu. Eu acho que é isso que dá essa vida à UERJ. Eu acho que as pessoas comigo, dentro da UERJ, tão grande, tão grande, que a UERJ vai acabar nunca, mesmo que eles tentem de tudo. Eu acho que a UERJ, que a UERJ, não tem um problema, mesmo que eles tentem de tudo. Obrigado.